Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Vamos falar hoje um pequeno dossiê sobre essa questão das joias. Saiu em todas as matérias, joia, joia, uma notícia requentada e também tem um grande fake news dentro disso tudo e a gente vai explicar para você o que está acontecendo nesse caso e as notícias atuais. E também vamos falar sobre esse Drex, o que é o real digital. Então, em poucas palavras, bem simples, você vai sair daqui assim entendendo uma vez por todas o que é esse tal de Drex, tá bom? Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal, dá essa força para a gente aí, inscreva-se no canal. Nós precisamos tornar-nos uma família juntas. A direita tem que se unir, porque eu acredito aqui no nosso canal que a direita, ela deu um grande passo à frente. Estamos, claro, enfrentando perseguição, estamos enfrentando injustiças e tudo isso, mas a realidade é que a direita começou fazem seis, sete anos atrás no Brasil, uma direita verdadeira e sete anos nós conquistamos muito. Um presidente, vários deputados, governadores, senadores, ou seja, ainda não é aquilo que a gente quer, mas é muito melhor do que, por exemplo, o PT era nos seus primeiros sete anos. Então, vamos olhar para frente, vamos vencer, porque você precisa vencer, sua família precisa de vencer. Por isso, temos que estar juntos para vencer. Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, compartilhe com todos os seus amigos. Vamos compartilhar? Vou dar cinco segundos para todo mundo pegar ali o link e jogar em grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, todos os grupos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito obrigado aí por fazer tudo isso. Vamos começar por um vídeo desse deputado, que ele tem feito um trabalho muito bom, o Macron. Macron, porque tem o Macron na França, aí complica porque um é bom, o outro é ruim demais. Então, você não quer ser comparado com isso. Olha o que ele falou aqui sobre o pessoal. Pessoal, a gente tem que criar aquela hashtag desfazendo o Hélio. Vamos lá. Vamos desfazer o Hélio. ...quinas que gostavam de importar brusinhas baratas, roupas baratas da China. Acabou. Agora vocês vão ter que pagar mais caro, porque fizeram o L e agora vocês vão, ó. Parabéns. Enfim, o pobre foi incluído no orçamento pelo governo Lula, conforme prometido na campanha. Ontem, o ministro Taxade anunciou que as compras das brusinhas da Shopee e da Xim vão ser taxadas em 34%. Ou seja, enfim, agora o pobre vai pagar imposto para ajudar aí a pagar as viagens de Lula, milionárias por onde vai, ajudar a financiar ditaduras pelo mundo com o seu amigão Nicolás Maduro, Ortega da Nicarágua, ou financiar o incompetente Alberto Fernandes da Argentina. Ao invés de ser um governo que diminui impostos para os produtos brasileiros, vamos aumentar impostos para os produtos estrangeiros. Quem vai pagar o preço? O pobre. E agora vocês vão, ó. Parabéns. Exatamente, né? Então, o que acontece? Algumas coisas interessantes. Essa é a visão. As pessoas falam assim, mas, Fábio, a gente tem que aumentar os impostos das empresas chinesas, etc. e tal, para que o governo interno seja competitivo. Quer dizer, essa é a ideia de jirico. Por quê? Porque essa não é a única maneira de você resolver um problema. A outra maneira seria você diminuir os impostos do próprio produto brasileiro. Em vez de aumentar o chinês, diminua o brasileiro para fazê-lo competitivo. Mas não. Eles querem tornar o produto brasileiro competitivo aumentando os impostos do que vem de fora. isso só vai atrapalhar uma pessoa. O pobre, que não tem muito dinheiro e quer comprar essas coisas. Por exemplo, o governo Lula, eles mudaram agora. Você pode vir para os Estados Unidos e levar agora para o Brasil muito mais do que você podia levar antes. Eles estão ainda analisando números, mas o que tudo indica, até mil dólares. Mil dólares. Então imagina, vamos pensar aqui. O que eu acho que isso é bom. Enquanto menos o governo cobra, melhor. Então, se você pode vir para os Estados Unidos e levar mil dólares de mercadoria sem ser taxado, muito bom. Mas por que que um pobre que não tem condições de viajar os Estados Unidos e ele quiser comprar algo do exterior, ele vai ser taxado tanto? Aí não é bom. Então você está ferrando o pobre e fazendo o certo para as pessoas que têm uma condição melhor. É tipo como a gente falou, é o Robin Hood invertido, né? Ele rouba do pobre, quer dizer, o pobre vai pagar imposto para comprar a blusinha e ajuda a sublizar o rico para comprar os seus carros de 120 mil que o Lula falou que seriam carros populares. Me mostra quem foi o pobre que comprou um carro de 120 mil e teve um desconto de 20 mil. Não teve. Quem acabou comprando esses carros foram pessoas de classe média alta e aquelas empresas de aluguel de carro. Comprou um montão desses carros se beneficiando. O pobre só se ferra. Só se ferra. Mas o pobre ainda acredita que o Lula é bom. Entendeu por quê? Porque o Lula mente para a pessoa mais pobre. O Lula mente dizendo que quer ajudar. O Lula estava chorando, fizemos vídeo ontem, chorando, chorando, dizendo que comeu o primeiro ponto. Eu tinha sete anos de idade. Aí o Lula vai em mente, dizendo que um dia ele cortou o dedo na empresa e o outro dia ele diz que foi um caranguejo que cortou o dedo dele. Então o cara mente tanto que os caras, as pessoas mais pobres, acreditam. O cara chora, o cara consegue soluçar. Ele deve ter tido classe de atores, né? Para aprender como mentir melhor. Porque ele tem se aprimorado muito na mentira. A mentira dele agora tem até lágrima. Ele tem solução. Fica soluçando quando está chorando. Quer dizer, ele está cada vez mais mentiroso. Mas um mentiroso cada vez mais profissional. Também tantos anos mentindo, né? Como que você não ficaria bom? Porque, poxa, tantos anos de mentira, você teria que ficar bom um dia na mentira. Mas ele, como as pessoas dizem, ele é encantador de jumento, né? Então fica aí. Agora vamos fazer um dossiê pequeno. Um pequeno dossiê sobre a questão das joias. Primeiramente, eu quero mostrar isso aqui para você, que está confundindo muitas pessoas. Saiu um fake news essa semana sobre isso aqui. O Cleitinho, ele está... Saiu um fake news dizendo que o Bolsonaro, ele tinha recebido essas joias super preciosas. E o senador Cleitinho aqui, ele mostra que essas joias não são as mesmas que veio do exterior. É uma joia dali mesmo. E essas joias não eram preciosas. Eram semi-preciosas e não valiam nada. Mas você sabe como é que a mídia é. Vamos lá. Passa aí. Mostra aí. Vai lá. Aí, isso aí. A capital das pedras preciosas. Senador Cleitinho, estou aqui em Teóflotone, na Praça Tiradentes, praça central da cidade, onde as pedras semi-preciosas da nossa região são comercializadas. Vocês podem ver aqui, estou com um comerciante aqui, conhecido aqui em Teóflotone, o Lã, onde ele está montando aqui os seus estojos aqui, à venda. Está vendo aqui? São ametistas, águas marinhas, turmalinas, mais conjuntos de turmalinas aqui, são pedras semi-preciosas, que são comercializadas aqui em Teóflotone. A nossa região, a economia da região aqui, ela é toda baseada em pedras. Então, veja só, essa história de que foram pedras preciosas, presenteadas ao presidente Bolsonaro, não passa de uma mentira, de uma fake news. São uma lembrança singela, que foi dada ao presidente, e que acabou se tornando uma narrativa muito grande, que acabou, inclusive, gerando não só um constrangimento para a cidade de Teóflotone, quando colocou todos os comerciantes como garimpeiros ilegais, como pedras provenientes de garimpo ilegal, e ainda para financiar atos terroristas. Uma mentira, uma mentira sem fim. Tudo isso acabou gerando problemas, inclusive para os meus filhos, que estiveram comigo para presentear o presidente Bolsonaro. É isso aí. Eu queria aqui finalizar dizendo para essa situação das pedras preciosas. Nesse dia, Anderson, eu estava lá com o atual presidente Bolsonaro. Então, assim, como é que ia financiar golpe se era eleição ainda? Não tinha nem terminado a eleição para falar que era uma questão de financiamento de golpe. Então, assim, eu queria deixar aqui meu respeito à cidade de Teóflotone, que é a capital das pedras preciosas. Esse senhor aí que presenteou, que simplesmente deu esse presente e falar para toda a população brasileira, gente, que quem não deve, não teme. Então, assim, está querendo descobrir quem que financiou o golpe, está querendo descobrir quem que motivou, está na hora de convocar, está aí para todo mundo ver. O Brasil inteiro viu o Iano Priscila falando que missão dada é missão cumprida. Tinha mais uns três com ela lá, falando missão dada. Você vê, né? Então, por exemplo, pessoal, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que essa questão da joia foi um fake news que o PT mesmo criou, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O PT é um criador de fake news do caramba. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar, né? Então, vamos botar isso aí. Isso aí é fake news, está desvendado, está jogado fora, esquece. O PT é mentiroso, essa galera mente o dia todo e é isso que eles fizeram. Então, nós tínhamos a Justiça da Joia. A Justiça da Joia foi requentada pela grande mídia porque eles precisam falar do Bolsonaro e a grande verdade é que nós temos um problema e o problema se chama o Bolsonaro. Então, eles precisam botar o presidente Bolsonaro inelegível. Mas aí, eles viram que mesmo o presidente Bolsonaro inelegível, ele é o cara que hoje é a liderança da direita, é a pessoa mais popular do Brasil, é a pessoa que pode eleger vários deputados, senadores, prefeitos e pode apontar alguém para ser o candidato à presidência em 2026 e também ganhar. Então, eles viram que o seu trabalho de deixá-lo inelegível não foi suficiente. Sem dizer que ele ainda não está 100% inelegível. Não é certo de que ele não possa vir ainda 2026. Existe a probabilidade mínima, mas existe que ele venha 2026. Então, o Bolsonaro ainda é uma preocupação. Essa falácia de que Bolsonaro é fraco, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, isso aí é falácia, pessoal. A gente tem que ficar de olho. Vamos ficar de olho. Bolsonaro é muito forte e eles têm medo e, por isso, todos os dias eles atacam o Bolsonaro. Então, vamos lá mostrar isso aqui para você. Vamos lá. Olha só o que eles estão tramando para o presidente Bolsonaro. Olha o que eles estão tramando aqui. Vamos lá. Desvio de presentes foi uma determinação de Bolsonaro, diz Alexandre Moraes. Então, Alexandre Moraes determinou que o presidente Bolsonaro pediu que fosse feito isso. Desvio de presentes foi uma determinação de Bolsonaro. Então, de acordo com ele, é tudo. Eles seguiram as ordens do Bolsonaro para fazer o que eles estavam fazendo, o que eles fizeram. Moraes trata a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos como a operação resgate. O que está acontecendo? Eles criaram uma operação Lucas 12-2 dizendo que Bolsonaro foi aos Estados Unidos quando ele foi para comprar de volta as joias que já tinham vendido. Ou seja, a narrativa é essa. A narrativa é que o Bolsonaro recebeu joias da Arábia, da Saúde Arábia, e ele pegou da Arábia Saudita e pegou essas joias, vendeu, e aí ele voltou para os Estados Unidos na operação resgate para resgatar aquilo que ele já tinha vendido. Quer dizer, é essa a ideia da cabeça da galera. Lembrando a você que todas as acusações que são feitas ao Bolsonaro até agora são acusações do que eles acham que o Bolsonaro iria fazer. Entendeu? E aquele phishing é expedition. Eles encontraram Mauro Seid ali por causa de um problema do cartão de vacina. O problema do cartão de vacina fez com que eles quebrassem todos os seus sigilos telemáticos. Ali eles pegaram todas as falas entre ele e o Bolsonaro e entre ele todas as pessoas que ele conhecia e vai quebrando o sigilo de todas essas pessoas para conseguir chegar ao Bolsonaro. Prenderam Anderson Torres, prenderam agora o outro que era o diretor da Polícia Federal, prenderam ele também, prenderam o Seid, tudo isso para chegar até o presidente Bolsonaro com vários absurdos que a mídia está colocando. Vários absurdos. Vamos lá. E fica difícil porque todo o sistema está caçando o presidente Bolsonaro. Autorizar a Operação Lucas 12-2 da Polícia Federal nessa sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes chegou à conclusão que a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos dois dias antes do fim do seu mandato foi a Operação Resgate. Absurdo a pessoa pensar isso. Lucas 12-2 Joias chegaram aos Estados Unidos em visita oficial de Bolsonaro à redação do Antagonista alvo de Operação Lucas 12-2 nessa sexta-feira o tenente coronel Mauro Seid usou a viagem oficial do então presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Então eles estão dizendo que ele foi lá recuperar. É a falácia. Polícia Federal diz que Seid tentou vender o kit Chopard por 120 mil dólares em leilão. O A7 recomprou Rolex após casos da joia chegar no TCU. Então, por exemplo, a gente está vendo um lado da história. Pessoas estão sendo investigadas. Pessoas supostamente venderam A e B. O que nós precisamos saber é qual é o outro lado da história e o que realmente aconteceu. Porque eu já vi essa novela antes. Já vi essa novela antes. Ufa! Em troca de mensagens com Mauro Seid ou também ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente do exército Osmar Krivelat demonstrou alívio ao conseguir reaver o kit das joias do Chopard que tentou ser vendido em leilão online. Informação consta no inquérito da operação. Então, você imagina, o outro militar que está sendo também colocado nessa mesma panela, o tenente do exército Omar Krivelat, ele diz de acordo com a matéria, ele ficou espantado porque o produto que ele queria vender não vendeu. Entendeu? É tudo isso. Nunca é uma prova, nunca é um batom na cueca. É sempre aquela coisa. Não, mas o Bolsonaro ele queria ou Bolsonaro iria. Ah, se não tivesse sido descoberto, ele teria feito. Nunca fez. Mesmo lá atrás, lembra da CPMI do Covid? Ah, que o Bolsonaro ele iria, iria comprar o negócio que não comprou e ali ia comprar o negócio com um dólar acima do preço que nunca comprou que iria lucrar fazendo isso. cara, sempre é ele iria, nunca é ele fez, nunca é o batom na cueca, é sempre é. Ah, mais o batom poderia chegar na cueca, mas nunca chegou, nunca chegou. Nunca é o Bolsonaro comprou, o Bolsonaro corrompeu, o Bolsonaro se corrompeu, nunca é isso. É, o Bolsonaro iria se corromper, o Bolsonaro iria comprar a vacina com um dólar, o Bolsonaro iria, porra, nunca é, fez. Desculpa aí o francês, mas irrita a gente ver esse tipo de coisa. Eu nunca vi um bandido ser preso porque ele iria roubar um celular. Como é que você vai prender alguém que iria roubar o celular? Ah, o delegado, aqui tá o bandido. Tá preso por quê? Ele iria roubar o celular, mas roubou, não. Como é que você sabe que ele iria roubar? Ah, porque ele olhou pro celular da mão da mulher. Ué, ele olhou pro celular, então quer dizer que ele iria roubar? Quero, ele olhou de uma maneira que certamente iria roubar. É o problema, cara. Claro que eu tô fazendo aqui uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Primeiros relógios foram vendidos em junho de 2022, de acordo com a Polícia Federal, isso que aconteceu. Os relógios, alguns relógios já tinham sido vendidos. Então, esse que é o problema. Então a gente tem que parar aqui e pensar, cara, nós temos que nos unir, temos que estar juntos, porque realmente eles querem ir pra cima do presidente Bolsonaro. Então vai ser muito difícil, né, a gente, a gente não vê esse tipo de coisa, né? Então a gente precisa torcer muito pelo Bolsonaro, porque essa cassação tá forte. quanto mais forte o Bolsonaro é, mais eles precisam caçá-lo. Então vamos ver agora o que o Bolsonaro vai falar, o que os advogados vão falar, pra gente poder combater as narrativas que a mídia tem colocado. Pé no chão, tranquilidade, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos lá. Julgamento do STF põe em risco liberdade de imprensa. Agora o STF julgou nove contra dois que as imprensas seriam responsáveis pela fala de entrevistados. muito complicado isso aqui pra gente falar agora. PF diz que o Estado foi usado de forma ilícita para enriquecer Bolsonaro. É o que eles estão dizendo, entendeu? É a narrativa que os petistas adoram. Lançamento do PAC derruba ações da Petrobras e leva a Bolsa ao negativo. A inflação tá subindo, tá faltando petróleo, a Petrobras caindo, a Bolsa caindo. Eu acho que a gente tem que subir um hashtag aí desfazendo o L. Temos que desfazer esse L que foi feito porque o negócio tá muito ruim. Crosoé, Natália Parkesnak com ozonioterapia governo sancionou pseudociência. Exatamente. O governo Lula virou chacota internacional. Virou chacota internacional por quê? Porque é uma coisa de outro mundo. Uma coisa de outro mundo a gente vê as coisas que acontecem todos os dias. Então a gente tem que abrir a mente. Não vamos cair nas narrativas. Vamos ter o pé no chão pra ver o que realmente vai acontecer nesse nosso Brasil. Então, Fábio, mas você acha que Bolsonaro vai ser preso? Olha, nós temos que ver a realidade. O problema, cara, é que é muito difícil fazer uma análise em um lugar ou um país onde não existe regras mais. Não existe mais regras. O que existe hoje no nosso Brasil é o seguinte, ninguém sabe o que pode acontecer. Entendeu? Tem pessoas que elas são presas que você olha assim, o cara não fez nada e é preso. E aí você vê o cara que roubou, o cara que fez um... É solto. O cara é solto com quilos disso, quilos daquilo. Aí o outro tinha um rapaz que tem problema de autismo que foi preso durante dois meses. Um rapazinho autista. Ele dizendo que o cara era um golpista, ou seja, o negócio é sério demais. O negócio é sério demais. Agora vamos aqui a essa parte da matéria aqui que é muito interessante que eu vou tentar explicar para você em pouquíssimas palavras o que quer dizer essa moeda digital. Tá bom? Vai ser rapidinho, pessoal. Segura aí que a gente já vai terminar. Segura aí. Vamos lá. Drex, entenda o que é o real digital, as diferenças com as criptos e qual a sua utilidade. Não vou nem ler a matéria para não ficar muito longo, mas vou explicar para você. O mundo, o conservador, as pessoas que lutam pela liberdade do indivíduo, eles criaram o que é a criptomoeda. O que é a criptomoeda? Foi uma moeda criada onde não existe o controle do governo. Então, criou-se a moeda que não existe controle do governo. Ou seja, o governo, durante os últimos anos, ele vem criando controle, 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 querendo controlar todo e a todos, né? É aquele controle total. Aí chegou o ponto que o contra-ataque foi criar a criptomoeda. Eu já apliquei dinheiro na criptomoeda, eu sei que muitos de vocês nem sabem o que é a criptomoeda. É uma coisa muito confusa de entender. Mas, para você entender rapidamente, a criptomoeda é onde você coloca o seu dinheiro e esse dinheiro ali, na criptomoeda, ele fica completamente guardado. Não tem acesso. Eles não conseguem, o governo não sabe quanto você tem. Você troca uma moeda por a outra e o governo não fica sabendo quanto dinheiro você fez, quanto dinheiro você não fez, não tem imposto, não tem nada. Então, eles estão perdidos sobre isso. E a criptomoeda foi crescendo de uma forma que você pode comprar e vender coisas através da criptomoeda. Então, ficou muito difícil para o governo. Então, como o contra-ataque, o governo criou a sua moeda digital, que é parecido com a criptomoeda, mas a diferença é que a criptomoeda é exatamente essa descentralização. Ela está fora do governo, fora de controle. Ela é totalmente independente. e a moeda digital que está sendo criada no Brasil, na China, já existe em outros lugares, é uma moeda totalmente centralizada. O oposto da criptomoeda. É uma moeda onde o sistema terá todo o controle sobre você. Então, é muito ruim a criação disso, mas ela é inevitável. É aquela coisa, ruim, mas inevitável. Todo mundo vai ter e é uma forma de... Eles vão... Primeiro, vão começar e você não vai usar isso até agora. No começo, você não vai usar isso. Isso, talvez, eu e você só vamos usar, na verdade, talvez daqui a uns 5 a 10 anos. Mas, por exemplo, isso não é o Pix. O Pix é uma maneira de você enviar o dinheiro de você enviar o dinheiro para A ou B. O real digital é o dinheiro. É o dinheiro. É como se fosse um real, mas em vez de você tê-lo na sua mão, você tem ele... Não é na sua mão. É uma moeda digital. É algo digital. Você não pode tocar. Mas ele é o mesmo valor do seu real e é o mesmo real. Então, é isso que acontece. Então, obviamente, que isso... É como se fosse um cartão de crédito. O cartão de crédito, você tem um plástico desse tamanho, mas você não tem dinheiro. Você não vê o dinheiro. Você está tocando um plástico. Então, você teria um telefone que você usaria como se fosse um cartão de crédito para usar esse real digital. E é mais ou menos isso. Entendeu? O problema é que aquilo ali vai conseguir combater com a criptomoeda e provavelmente vai vencer, infelizmente, mas ali você estará sob o controle do Estado. O Estado estará sobre você. O Estado terá você na mão. Esse que é o problema. Então, é ruim, mas é inevitável. Vai acontecer provavelmente no mundo todo. A tendência é que o dinheiro, a nota, ela cabe cada vez mais. Eu já tenho... Cara, muitas vezes eu saio sem nenhum dinheiro no bolso. Então, o dinheiro está diminuindo cada vez mais. Então, espero que você tenha entendido aí rapidinho o que é essa moeda digital real. uma coisa certa, é ruim, mas é inevitável. Deus abençoe todos vocês. Eu vejo vocês às seis da manhã. Tchau, tchau.